Com um novo lote da Pfizer, que já chegou, o Paraná vai acelerar a vacinação de jovens de 12 a 17 anos. Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba convoca os adolescentes nascidos em 2006 para o recebimento da primeira dose da vacina contra a Covid-19. Com a chegada de novas doses, vai ser possível, então, atender todos que vão completar 15 anos ainda este ano. Também vão ser vacinadas gestantes e as mães que tiveram bebês há menos de 45 dias com 12 anos ou mais. O atendimento é feito em 31 pontos de vacinação abertos das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Ao todo, são aproximadamente 27.400 doses destinadas a esse público e a estimativa é que a faixa etária de nascidos em 2006 seja de 20 mil pessoas. A convocação de novas faixas etárias depende sempre da avaliação de estoque ou remanescente ou até do repasse de nova remessa de imunizantes destinada para a vacinação de adolescentes. Para agilizar o processo de vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde também orienta que os pais ou responsáveis façam o cadastramento antecipado do adolescente como seu dependente na plataforma Saúde já pelo site ou também pelo aplicativo. Os 31 pontos de vacinação anti-Covid de Curitiba permanecem vacinando também repescagem de primeira dose de pessoas com 18 anos ou mais e repescagem de segunda dose de pessoas já convocadas. Já a repescagem da dose reforço para idosos, profissionais de saúde e imunossuprimidos anteriormente convocados segue suspensa. O noticiário, inclusive com a redução do noticiário sobre a Covid, é um sintoma importante de uma melhora no quadro. Significa que temos menos notícias ruins para trazer todos os dias. Isso é muito importante para animar, para as pessoas acreditarem, mas acreditarem também na vacina. Porque a própria Secretaria da Saúde reconhece que um dos problemas, e por isso não vamos chegar ao caso zero, um dos problemas é a parte da população que não leva a sério e continua não acreditando na vacina e nem quer se vacinar. E fica colocando em risco a vida dos seus familiares, deles próprios e também da comunidade como um todo. Enquanto tiver agência de imunização, o problema persiste no nosso meio.